O amor unindo vidas em uma celebração matrimonial que passa a ser o início de uma nova história para esses casais. O casamento comunitário é uma programação que já faz parte do calendário anual da Igreja Assembleia de Deus. Esse foi o segundo realizado esse ano, sempre com o templo lotado de amigos e familiares que prestigiam a cerimônia. Já tivemos vários casamentos esse ano e hoje nós fizemos aqui para celebrar o final do ano esse casamento com uma quantidade enorme de casais. A programação segue todos os protocolos de uma cerimônia civil e religiosa, emoção vivida em cada ato ao longo da cerimônia. Oficializaram agora o casamento e como é que está o sentimento aí? Está mil graus o coração. Estou muito feliz. Aqui cada casal tem uma história. Nesse casamento comunitário, eles puderam celebrar juntos o início de uma nova trajetória matrimonial, baseado na fé, no amor e na convicção de cada um, na formação e na construção da família. Foram mais de 50 casais que participaram da celebração no templo central da instituição religiosa. Ao final, alegria para festejar o sonho que se tornou realidade. É bastante emoção, né, a gente ver a mulher da gente chorar, né, no casamento. Choro de alegria. Choro de alegria. A partir de agora, felicidade. Só felicidade. Já era, agora é mais. Para 2023, o novo casamento já começa a ser planejado. Nós teremos sempre o casamento trimestral. Tendo quantidade de pessoas, nós já vamos fazer o casamento. Tendo quantidade de pessoas, nós já vamos fazer o casamento. Tendo quantidade de pessoas, nós já vamos fazer o casamento. Tendo quantidade de pessoas, nós já vamos fazer o casamento.